E aí galerinha, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, galerinha, no vídeo de hoje eu vou gravar pra vocês, estamos mais uma vez, vocês viram aí no último vídeo, né? Em Miami, e o chefão acabou de vir ao Walmart, a gente está em estacionamento, ele acabou de comprar algumas coisinhas pra gente comer. E as crianças estão todas aqui, ó, só cristalzinho dormindo. Estamos todo mundo varado de fome. Que lindo, né? Olha lá, a colher do chefão é essa, porque a salada que ele comprou não veio garfo. Não veio garfo, você tem que ser grande. E eu já comecei o vídeo assim com vocês, porque daqui, gente, a gente vai num local de pesca. E eu vou gravar pra vocês, vai ser um lugar top, e espero que dê bom, hein? Porque a nossa documentação que a gente veio resolver aqui já foi resolvida, glória a Deus. Então é isso, gente, ó, vamos ver o que o chefão trouxe aqui. Ele trouxe umas batatas pras crianças, ó. O que eu vou filmar pra você? O Apollo queria muito batata, batata, batata do McDonald's. Aí como ele vem no Walmart, pegou batatopinhos, né amor, é bom, eles gostam. Eu trouxe Laís também. Eu trouxe Laís também. A Laís é mais saudável, só é gordurosa, mas é mais saudável, porque é só batata e óleo. Mas é só batata e óleo, prenda a tua. A tua não tem, não tem batata. Trouxe todinho, ainda bem que você trouxe copo de cardápio, pratinho, né? Isso é bom, isso é fotinho aqui, ó, é maravilhoso, hein? É, tem que deitar ele hoje, tá? Não pode levar embora. Eu trouxe banana, pão, pão. Esse pão é uma delícia. Salada já deixa uma que eu vou deitar, uma pra mim e uma pra tu, que eles não comem. Tem não. Não? Não. Ó, uma pra mim e uma pra ele. Gente, isso aqui é tudo. Essa salada é a melhor, velho. Maravilhosa. Come, Apollo. Tô vendo que tem um barulho de novo. Jorga lá, chefão aqui. Tô vendo que tem um barulho aqui, tem um pacote de torrada aqui dentro. Ah, ó. Isso aí vem uns negocinhos assim, separadinhos, ó, top, né? Joga aqui. Vou fazer o meu, pode jogar? Joga. Oi. Vamos ver como fica, é frango, peru. Pô, um baita do almoço, tá? Não, prato, prato. Ó, gente, tem a salada, tem carboidrato, tem que é o pão, né, tá rodadinha. Tem a proteína, que é o frango. Eu gosto daqueles que vêm aqueles ovos cozidos, pequenininhos. Hum. Pão também. Sim, olha lá. Tá um calor, mas um calor que, meu Deus, não dá. 37 graus. Não, mas parece que tá 50, né? Já são uns 40, é isso aí, doideira, tá? Comidos. Agora vamos seguir. Sai, tem de barra. Vamos seguir na localização um ponto de pesca aqui, que a gente vai tentar gravar um vídeo no canal de pesca também. Tá meia hora daqui do local onde a gente tá. Onde a gente tá, galerinha, que é Orlando, ali não tem praia. Se a gente quiser pescar, a gente tem que andar uma hora, no mínimo. Então a gente vai em região de Tampa, que é mais próximo de Orlando. Só que pra cá, pra Miami, é mais longe, né? Então já que a gente já veio pra cá, a gente vai ver esses pontos e quem sabe futuramente morar aqui. Porque aqui é o local, aqui tem praia, é bem igual o local onde a gente morava no Brasil, né? Que é Vitória no Espírito Santo. Ó. Quem sabe? Porque aqui além de ter praia, tem lagos que tem peixe. Lá em Orlando é mais lagos, né? Água doce. Que é bom também. É aí, no lugar de ter. É, aqui e do outro lado ali, ó. Aqui na, na, nesse, né, nesse banquinho ali. Sai da frente, iguana. Sai da frente que o motorista aqui é doido. Olha esse lago, velho. Que lagão, hein? Eu acho que não, amor. Eu tô com óculos pelora... Como que é? Como que é o óculos? Peralizado, não, não. É o quê? Você esqueceu? Não, é polarizado. Eu tô te perguntando. Polarizado. Polarizado, galerinha. É, eu tô com óculos polarizado. E esse óculos faz a gente enxergar o peixe. Eu vou bem devagarinho. Ah, lá, já tô vendo. Caraca, tem tucunaré. Só que é filhote que eu tô vendo. Ó, filho. Ah, não, tem uns grandes ali, ó. Meu Deus, já vou arrumar minha vara. Tem uns grandes ali. Os molecadas, vocês vão ficar longe, hein? Porque aqui tem crocodilo. Tá? Vai vir aqui em você e vai fazer... Viu? Tô aqui, ó. Tô usando uma isquinha, que geralmente dá bom. E já usei isca pra tucunaré, né, amor? É tilapa, assim. Ela virou tilada, assim, ó. É, imensos os peixes aqui. Tipo assim, de manhãzinha aqui, né, amor? Cara, isso aqui eu vou falar com vocês. Essa pessoa vir aqui de manhã... É que não dá pra você filmar porque não tem polarizado. Não tem polarizado, é. Ó a iguana, miúdo. Você fica tentando ela. Fica tentando a iguana aí. Ó o chefinha tentando a iguana. A iguana imensa que tem aqui. Parece macaco, né, o barulho. Gente, ainda bem que tá nublado. Porque se tivesse sol, nós não estaríamos aguentando, não. Porque o mormazzo tá grande, tá? Tá muito quente. E vai chover, ó. E o que a gente vai fazer? Vai esperar a mãe um pouquinho, a hora deles comer. Vai colocar as crianças no carro, ligar o ar-condicionado e ficar aqui. O carro tá junto com nós. É, ó. Oi! Deixa aí. Mamãe! Não! 20 minutos, agora fica. Calma. Tá, filha. Deixa aí. E aí? Oi! Oi! Oi, mãe! Você tá mexendo ali, minhoca? Ei. Mas aí a mãe não filma lá, ó. Minhoquinha, deixa a mãe filmar. A mãe filmar, minhoquinha. Mamãe! É, tudo com nareta. Oi, não, 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 não! É? Olha, paramos agora. Olha a chuva que vem vendo. Olha o ventão. Mas olha que lugar. José do céu. Eu quero testar essa isquinha aqui, ó. Olha que bonitinha. Quero testar ela ainda hoje. Vamos ver se vai dar. Cara, muito bonito, né, o lugar? Olha o vento. Não, ele vai só voar e cair no chão. Gente, agora eu vou mostrar esse cantinho aqui. Aproveitar que as crianças estão entertidas. É, filha. Que é uma trilha, ó. Que sei lá pra onde vai, gente. Vai infinito. Vocês estão conseguindo ver? Deixa eu virar a câmera melhor aqui. Que eu tô filmando só as árvores. Vamos ver o que tem lá na frente. Olha essa mata fechada, gente. Ah, tem uma pituta vindo aqui, mamãezinha. Isso, vamos passear, mamãe. Pai, o que será que tem aqui nessa floresta? Hã? O que tem nessa floresta? Não precisa correr, não, minha filha. Pode ir andando. É, é um caminho de andar de bicicleta, fazer corrida, né? Eu não vou seguir, não. Vem, filha, vem. Vamos voltar, vem. Olha a chuva. Vou colocar todo mundo dentro do carro. Olha a chuva, filho. Olha a chuva. Olha a chuva. Eles amam. Olha a chuva, filho. Tá quebrado, mas não tem problema. Ele rasgou. Se eu te der um inteiro, você vai rasgar de novo. A gente veio dessa rodovia aqui, paramos com o carro. Esse aqui é outro local, ó. Aqui já não tá chovendo. Tá vendo que a água tá paradinha? Dizem que aqui tem bastante tucunaré e robalo. Aqui mais tucunaré e aí do outro lado robalo. Porque daí passa aqui pela beiradinha também. Tá vendo? Esse chefão tá lá, ó. Ele viu alguns grandes pra lá. Gente, mas tudo junto. Obalo, chicharro, agulha, tilápia, tucunaré, tudo junto. De mar, peixe de mar e peixe de rio. Que coisa de louco, né? E diz que os brasileiros que trouxeram pra cá. Inclusive, eu tô olhando a placa ali. Aqui se chama Boca Raton. É um lugar bem próximo, né? É de Miami. E aqui tem uma comunidade brasileira muito grande. Assim como Derfield Beach. É bem famoso por questão de ter muitos brasileiros. Mas, cara, desisti. Vou deixar o chefão pescando ali e vou pro carro. Porque tá um mormaço muito quente. Lembrando que agora já é sete da noite. Cara, não bateu um. Não veio um na minha vara. Talvez as iscas que eu esteja usando não sejam adequadas, né? Ó, aqui por cima das pedras tem um, ó. Preto ali, ó. Tá vendo? Aqui na pedra, ó. Ó lá, ó lá, ó lá. Vazou, ó. Vocês conseguem ver? Mas é cheio de peixinho. Isso é um grande. Mas tem vários. Vários aqui na beiradinha. Chefão pegou dois peixes. Dois aqui. Ele descobriu. Gente, ele colocou a isca artificial. Eles não vieram. Eles iam, cheiravam e saiam. Aí ele foi lá, catou o caranguejinho da pedra, iscou, eles vêm correndo em menos de meia hora. Olha lá o peixe que eu peguei e tava correndo ali, ó. Olha lá. Olha lá. Foi embora, foi embora. Foi embora agora. Eu soltei ele. É a mesma coisa dele. O mesmo que fizeram no mim. É. Galerinha, já tá noite. E eu não peguei nenhum peixinho. Gente, nada de peixe. Não tive uma batida. Usei o caranguejinho do chefão em nada. Também eu fiquei só aqui, né? Nessa lagoa aqui. Ele já foi pra lá e ele falou que a batida lá foi melhor. Peguei três. Né? Ele pegou três. Galera que quer ver no canal, corre lá no canal. Peguei três. Não é muito grande, mas um tamanho bom. E ele falou que viu o peixão lá, grande, tarpon. Americano perdeu o mundo. Então, só que tem que ser isca viva. A próxima vez que a gente vier, a gente vai passar numa loja de pesca, porque vende, né, isca. A gente traz no oxigênio. Vamos até na outra lagoa que a gente viu, né, bastante peixe. Vamos soltar lá. É porque tem tudo misturado. Tilapto com naré, tudo misturado. Aqui eu fiquei de cara. Não, é bizarro. Aí eu entendi, porque aqui é rio de água doce. Ali é salgada. Então ali encontra doce, que é salgada e salobra. E tem tarpon, eu vi o tarpon na minha frente. O tarpon, assim, nos três palmos. Devia ter uns dois quilos e meio, sabe? Então, tipo assim, não adianta artificial, cara. Mas ele falou em tarpon, eu lembrei da praia que a gente foi. Eu nunca tinha visto um peixe tão grande em toda a minha vida. Desse tamanho, assim, maior que isso aqui. Era do tamanho do chefinho. É, do tamanho do chefinho, cara. Na minha frente, no raso, galera, no raso, onde você molha o pé, não sei como não encalha. Aqui tem muito peixe. Aqui é a terra do peixe, pá. Não tem como. Miami é foda. Nossa. Não, mas a gente tava naquela do golfinho, naquela ponte do golfinho linda. Ah, era. A Estados Unidos é a terra do peixe. Nós só não encontrou ainda um... A isca certa. A isca certa. A isca certa. Mas a gente vai voltar. Galerinha, agora eu vou finalizar. Tô indo pra casa. Só pegar essa rodovia aqui, ó. A gente vai pra casa. Daqui umas três horas a gente tá em casa. Vamos passar no mercado antes. Eu não tô cansada, por incrível que pareça. Dia de ontem a gente tava aqui nesse mesmo local, né? Que foi em Miami. Hoje, de novo, foi bate e volta e bate e volta. E eu não tô cansado. O Chapão falou que não tá cansado. Não tá cansado. Muitas das vezes a gente vai... Não tá cansado, né amor? Muitas das vezes a gente vai... Acordamos cedo. Acordamos cedinho, velho. As crianças tá bem no carro. E muitas das vezes, galerinha, a gente vai pra uma pesca, a gente gasta menos tempo e cansa mais quando chega em casa. Mas você sabe o que que é? A estrada é reta. Não tem curva, você não cansa, a mente não fica pesada. De casa aqui é reto. Se fazer quatro curvas é muito. É reto, velho. Não tem curva, você não tem curva, você não tem curva. Não tem curva, você não tem curva, você não tem curva, você não tem curva.